A pedido do Fiúza, foi ele que falou, tá liberado hein querida Mão na xeré que escuta essa aqui ó E aí PH da Serra Vem pra ficar, vem pra fazer história porra PH é quem? PH é a nós Vambora Viti Vamo trabalhar Jacaré parado vira bolsa de gajado Na onda do entupescente que ela faz a posição Muito louca de maconha que ela fica de batão Na sequência da botação Com rabo pro alto tomando pressão Caralho Vai tomar caducada Perereca sanhada Vai tomar pirocada Perelêca sanhada Vai tomar pirocada Perereca sanhada Vai tomar caducada Perereca sanhada Vai, vai, vai tomar pirocada, perereca sanhada Vai tomar catucada, perereca sanhada Hoje a tropa é embombida de mau elemento, eu gostei que ela gosta E não vê que o bagulho é doidão, o piranha tu vê se me escutar, vai Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora, tua joelha gostosa e me chupa Jura pra mim, você jura, jura pra mim, você jura Vou botar minha piroca pra fora, tua joelha gostosa e me chupa Então você tá fazendo a poluição, naquele pique na coreografia Então você tá fazendo a poluição, naquele pique na coreografia Oi, 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 oi. Oi, 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 oi.